Mãe, 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 Mãe Da Jumpeca, Da Jumpeca, do bebê não chorar Dorme filhinho no meu coração Pega a mamadeira e vem entrar no meu portão Eu tenho uma irmã que se chama Ana De piscar o olho já ficou sem a pestana Mamãe eu quero amar, mamãe eu quero amar Mamãe eu quero amar Da Jumpeca, Da Jumpeca, da Jumpeca, do bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamãe Da Jumpeca, Da Jumpeca, da Jumpeca, do bebê não chorar